E aí galera, tudo beleza? Aqui é o Assassin. Sejam bem-vindos a mais um vídeo de GTA V, moço. Tô aqui com o Mano Augusto. E aí, rapá? Uh! Fala aí, pessoal de voz. Salva a hora do time. Uh! Salva a mano. E cara, é o seguinte. Augusto, eu acho que a gente tá ferrado. Porque não era pra gente ter começado aqui. É, normalmente esse time aqui sofre um pouquinho mais. Mano, a gente vai fazer RPG versus Vigilante, mano. Pra quem não sabe, Vigilante é o Batmóvel, o carrinho com turbo, mano. Já vai assim, ó. Vem cá, rapá. Nossa, acertei. É o Batmóvel. Uh! Ah, eu acertei o cara, mano. Ah, o Batmóvel é blindado. Esqueci. Ah, mais de um tiro, né? É. Ele é blindado? Eu não sei se ele é blindado. Acho que é. Oh, são dois, são dois. São dois pra aceitar, são dois pra matar ele. Deixa eu ver você. O cara que tu matou, ele levou, ele tinha levado um antes. Ah. Olha a bola de boliche aí. Mano. Será que o turbo tá habilitado? Porque nenhum deles fez. Nenhum deles usou o turbo. Ah, eu acho que tá. Só que eles tão usando. Vai daqui, velho. Aí, ó. Fui em cima. Matou, matou ele. Matou ele. Matou, né? Tá valendo. Nossa, as duas rodinhas juntas rolando ali, do lado do Davi. Eu ia atirar no cara antes. Aí ia rolar depois. Só que eu atirei em cima da hora e não deu tempo de rolar. Sim. É, tem que ficar jogando safe, cara. Senão, ainda mais eu e você, que os caras vão ficar seguindo. Sim. Era o Davi, eu acho que tava com a máscara da zebra. Taro. Não, o Davi é do nosso time. Não, entrou na minha frente, você não viu, não? Ah, tá. É, pode ter sido. Bobão. Não, ele atrapalha... Não, eu não se matei nele. Tipo, ele me atrapalhou. Eu ia atirar no cara e, tipo, ia correr. Aí ele abaixou a RPG, né? Sim, é. Aí eu demorei pra atirar. Entendeu, tô ligado. Eu demorei pra atirar no cara porque eu achei que era uma RPG só. Cheguei a acertar ele. Mas ele me matou, tá ligado? Sim. Eu cheguei a matar? Ah, matei. Matei o cara. Não, então tá valendo. Então, levei o meu, pelo menos. Ó, um morreu ali. Velho, tá muito empatado. Tá três... Tá dois contra dois, cara. Os caras tão se matando, tá ligado? Tá dando empate. Rapaze. Ih, rapaze. 2x1, hein? 2x1. Sobrou só o... O Davi. Davi, nunca duvidei, hein, Davi. Vamos lá. Ó, me respondeu aí, ó. Nunca duvidei, rapaz. Mata todo mundo. Eu vou te dizer que se pá... Não, não vou pensar nos roubos, né, galera? Não vamos pensar nisso agora. Como o carro tem nitro, ele pode usar o nitro contra essa rampa de trás, bater no coisa e cair em cima. Sim. É, matou o cara e morreu junto. Beleza. Ganhou por número, né, galera? Vamos lá pra próxima rodada. A gente, felizmente, começou na pior rodada possível. Mas são três rodadas, galera. Vamos indo. Vamos, moço. Mano, vou pegar já o carrinho aqui. Roxinho. Cara. Tem boost, tem boost. Caraca, eu gosto. Pra que essa violência? Só pra testar. Tava, tipo, com essa dúvida. Será que tem? Será que não? Tem. Meu Deus, eu não fiz isso. Deu ruim. Mas consegui te sair. Vai. Eu também, eu também. Aconteceu a mesma coisa comigo. Eu fiquei preso entre os dois tubos. No canto, né? Caraca, Sassi. Vamos lá, em Rapaze. Vamos lá, em Rapaze. Você viu o feed ali, Sassi? Fez uma baguncinha? Matei dois. Realmente. Esse carro é meio apelão. Sim. Nossa. Tinha um cara bugado ali. Ah, gente, tem metralhador, Augusto. Tem? Tem. Ah, ali um. Mano. Desci atirando ainda esse cara. Os caras vão ficar pistola demais. A arma explode RPG no GTA? Não sei. Eu acho que não. Se explodir, é roubado demais. Se explodir, é? Só tem mais um. Só tem mais um. Vamos lá, rapaz. Ah, mataram. Mano, não fiz nada, velho. É muito rápido de carro. Bem, vamos lá pro desempate. Critério de desempate. Tá um a um. É melhor as três, né? Quem fizer três primeiro. Então, só vamos. Vamos lá, moço. Cara. Bora. Terceira rodada. Tá um a um. Tamo de RPG. Vamos lá. Cara, a gente tem que... Não ia falar não, mas agora eu foquei aqui. Tirei até o boné, mano. Ô, louco. Virou até... Virou o boné. Eu acho que é, tipo... É, virei o boné. Eu escolho você. Tá ligado? Quando ele saca o Pikachu, eu vou agulhar. Eu vou ficar louco. Ô, louco. O Pikachu nunca luta, tá ligado? Sim. Capotado lá. Meu Deus. O cara tá muito... Muito ferrado. Quase me pegou. Nossa, eu jurei que eu ia acertar o cara. Matei. Mas ele me levou. Filha da mãe. Eu não tô morto. Eu não tô morto. Boa. Ô, louco. Ô, louco, GTA. Aí brincou, né? Eu tava rolando sem perder vida nenhuma. De repente, insta-kill. Quando eu toquei no chão. Que? Como assim, velho? Caraca, mas eu levei o meu. Cara, que sorte do cara. Ele tava tão rápido que o corpo dele foi pra cima de mim. Não deu pra eu... Levei dois já, hein? Assasio. Boa, Augusto. Dá pra ganhar. Dá muito pra ganhar. Se você só sobreviver, a gente ganha, cara. Eu cometi suicídio. Eu não dei kill pro cara, não, hein? Sim. Tá 3x2 pra gente. Nossa, tá 5x2, cara. É o placar. É só sobreviver. 5x2, cara. É só sobreviver. Ah, não. Mas óbvio que eu vou matar. Eles correm vindo com a metadeira. Nossa, matou. Que isso, Augusto? Eu tava na câmera, hein? Matou todo mundo. É nóis. Ganhou a partida. Andou muito, mano. Eu não acreditei no primeiro, velho. Eu não acreditei. Tamo junto, galera. Vamos pra próxima rodada. Provavelmente a última. Porque tá muito fácil pra quem tá de carro. Vamos lá. Vamos lá, galera. É hora de rushar agora com o carrinho, com o batimóvel. Eu tenho que conseguir uma kill aqui, né, mano? Pelo amor de Deus. Eu consegui duas. Uma em cada rodada de RPG. Mas de carro mesmo eu não consegui, velho. Como assim? Não, o pior é... No meu vídeo eu não mato ninguém, velho. De RPG, tá ligado? Ah, mas é sempre assim, é. Aí eu vou participar do vídeo do seu. Mato geral. Olha, tem carro lá em cima também. Que maneiro. Vamos lá, moço. Filha da mãe, cara. Que cara sortudo. Eu morri, velho. Nossa, eu usei turbo pra cima do míssel dele. Eu não tinha visto o míssel. Caraca. Eu fui no canto esquerdo, tinha três caras. Só que aí os três atirou. Nossa, eles aniquilaram a gente agora. Fizeram uma chuva de míssel ali embaixo, no chão. É, deu ruim. Matou a gente. Tem dois agora só. Tem dois só. Que isso, cara? Aí, agora os caras mandaram bem. Agora a gente vai ter que ganhar de RPG, hein, mano? Vai ser hard. Nossa. Só tem um. Vai ser hard, hein? Tem um cara que caiu e não morreu. Eu caí e morri. Caí devagar ainda, cara. Ali caiu da plataforma? Caiu. Tá lá embaixo. O que o Davi tá fazendo? Tá freando. Tá segurando. Ele não conseguiu subir. Aí tá descendo. Mas tem boost o carro. É, mano. Os caras esquecem que o carro tem boost, mano. Só pode. Nossa, ele tá muito lagado, velho. Tá, ele tá tipo regaçando aqui. Pelo amor de Deus, sim. Olha, ele errou a curva. Ah, agora foi. Eu acho. Foi. Vai, Davi. Eu confio, hein. 1x3. Não tá impossível, não, hein. Ele passa agora e leva dois. Ou um. Vai levar os três juntos. Vai. Usa o nitro, usa o nitro, usa o nitro. Você vê que eles tão perto, hein. Matou um. Boa. Bela. Nossa, ele foi muito pra cima. O outro caiu? Volta aí embaixo. Tem um cara que tá embaixo. Tem um cara que tá embaixo. Ah, tá ali. Só vira. Só vira e pega ele. Só vira e pega ele, Davi. Corre, Davi. Ah, beleza, né. 2x1. Falta três minutos. Ah, mas eu quero perder, porque eu não quero ser carregado. Sim. É, eu acho que o cara vai pegar carro, velho. Não tem carro ali, eu acho. Acho que não tem, não. Tem, tem, sim. Perto do tubo. Mas acho que ele não viu. Eu achei que tava... Ah, é? Ah, tá. Não deve ter visto ainda. Não deve ter arriscado ir pra lá ainda, né. Sim, é. Porque os que tão perto dele, tá tudo destruído. Sim. Vamos lá, galera. Vai, Davi. Eu confio, hein. Tá bem, eu vou em cima. Eu confio, hein, Davi. Nossa, eu achei que ele ia morrer. Morreu. Morreu. Ele tá vindo muito no misto do cara. Tava. Bem, eles ganharam. Vamos pra mais uma rodada. Dessa vez é a última. Quem levar, levou. A gente vai ter que ganhar os caras de carro, hein, galera. Vamos lá. Rapaz, RPGzinha, hein. Agora é a rodada final, hein, Assassin? Sim. Eita. Vamos lá, rapaz. Beleza, peguei. A gente tá com uma menos? É a impressão minha. Uma munição. Eu acho que tá. Não. Tá igual, tá igual. 5, 5. Começaram a ir. Posso pressentir. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Tem que tomar cuidado, porque eles não renderizam até o meio do caminho. É. Nossa, boa, Augusto. Foi um. Nossa, quase que eu levo esse. Bebei. Otário. Ô, louco, não matei o cara. Aí. Ele roubou a kill. Aí roubou a kill. Aí eu peguei esse aqui. Isso foi certo. Nossa. Acabou? Eu não matei o cara. Sério? Mano, o Felipe roubou... O Felipe roubou... O Felipe roubou todas as minhas kills. Que isso, Felipe? Aí tá de hack. Mano. Dois caras seguidos que eu acertei RPG na boca, se liga. Vem, galera, tamo junto. Não matei ninguém de RPG dessa vez. Matei das outras duas. Como assim, velho? Eu achei que tinha acabado, mano. Eu mandei um corte ali no meio da minha finalização, tá? Porque eu achei que tinha acabado a corrida, mas não acabou. E tá acabando a bateria da câmera. Tem que ser rápido isso aqui. Vai, joguinho. Bora. É isso que o Assassin vai rodar o Felipe agora. Ah. Mas é claro, ficar roubando minhas kills, rapaz. Sai dessa. Não, peguei todos, né? Assim, agora eu matei. Aí vai, ele pega aqui. Mano, e foi em cheio no cara, tá ligado? Ele acertou ao mesmo tempo que eu. Agosto, vou atrás de tu, Agosto. Vou atrás de tu que se te acertarem, eu tô salvo. Me acertaram. Levei o cara. Levei um, levei um, levei um. Tô te falando. Acho que o meu carro levou um também. É estratégia, mano. É estratégia. Eu acho que se matou... Eu acho que um cara cometeu o suicídio de você, cara. Não tenho certeza. Sim, é. Kill eu não conto, não. Mas morreu três. Eu matei um. Eu matei um, o outro cara matou um. Você matou um, o outro cara matou um. Ah, então talvez um se matou no meu carro. Aqui tem três mortos. Vamo lá, rapaz. Só ajeitar aqui. Vamo nessa. Ai, não. Aí brincou. Uh! Ah! Meu Deus do céu! Uh! Ô, louco! Dessa distância? Você viu onde explodiu o RPG, Agosto? Não, tem tela preta aqui. Ah, ô louco. Mano, a RPG explodiu... A RPG explodiu... A RPG explodiu muito longe, cara. Muito. Ué? Que isso, cara? Aí, foi bizarro isso, galera. Eu tava longe do cara. Bem, matei um. Mano, tá 4x2, hein? Não! Vai, 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 vai! Matou! Boa! Caraca aí, esse Felipe, ele tá de hack, mano. Não, mas ele quase morreu. Não, o negócio explodiu mais perto do que o que me matou, tá? Porém, sim, mano. Então, ó. Pô, Felipe. Ó o hack aí, rapaz. Controla essa bagaça. Não, eu também achei que ele fosse maior. Eu até falei, não. Como assim, tá ligado? Não, eu morro também, Gokulele. Morro mais longe. Não, certeza. É? Não, o bagulho explodiu muito longe, Agosto. Você não tem noção. Sim. Vamo lá. É igual quando a gente tá de RPG, tipo, atira longe, sabe? Sim, agora é o Gamernaldo, hein? Vai, Gamernaldo. Não, Gamernaldo. Errou a mira. Não, matou. Se matou, se matou. O cara se matou. Como assim, velho? Beleza, ganhamos. Beleza, galera. É isso aí. Acabou a bateria da câmera. Eu tive que cortar aqui pra colocar de volta, beleza? Manos, canal do Agosto, o meu canal da Twitch, o meu canal do Discord e o link do comando novo que eu tô usando vão tá aí nos comentários fixados no topo, beleza? Então deixa o likezinho, Marota, aí, se você curtiu GTA, cara. Mano, tá rolando GTA todo dia no canal. Então, velho, acompanha aí. Não só GTA, tá tendo outros vídeos também, cara. Eu tô postando de dois a três vídeos por dia. Então, mano, apoia aí com seu likezinho. Não esquece de olhar amanhã de volta aqui no canal no mesmo horário, beleza? Tamo junto. Até a próxima. Valeu e fui!